Sejam bem-vindos ao Conhecer e Aprender. Eu sou o Duval Braganeto e mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre cultura, educação, negócios, sobre carreira. A você que nos acompanha nesse momento pelo canal 44 na nossa site, muitíssimo obrigado por sua audiência. O Conhecer e Aprender de hoje é realmente bem diferente. Eu vou conversar com um garoto de apenas 16 anos, o Kelvin Salles. Conheci o Kelvin alguns dias atrás num evento de empreendedorismo. O Kelvin estava lá falando um pouquinho sobre a sua ideia, fazendo um pitch muito interessante, muito bacana. E eu resolvi trazer o Kelvin aqui porque eu acho que ele vai servir de muita inspiração para outros jovens da mesma idade. Kelvin, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje no Conhecer e Aprender. Eu que agradeço, Duval. Que legal. Kelvin, eu conheci você semana passada, você estava apresentando um pitch, só para que os nossos telespectadores entendam, o pitch é um momento em um evento de empreendedorismo que a pessoa que tem uma ideia bacana apresenta para um público de investidores, enfim, submete a sua ideia, apreciação de outras pessoas. E eu achei muito interessante, Kelvin, porque você só tem 16 anos, né? Eu estava conversando agora há pouco nos bastidores com você e essa não é a tua primeira ideia, não é a tua primeira iniciativa. Eu ouvi falar que quando você tinha 7 anos de idade, apenas 7 anos de idade, você foi passar o tempo com a tua avó e você simplesmente começou a alugar o teu videogame para outros garotos ali, com aquela grana ali, você já começou a levantar o dinheiro para comprar, fazer o lanche de casa. Como é que foi isso aí, hein, Kelvin? É, tudo começou quando eu estava brincando com meus primos e algumas crianças da rua e começaram a ter interesse. Aí elas perguntaram, pô, eu quero vamos brincar e tudo mais. E a situação estava complicada naquele momento e, bom, eu tenho que arranjar alguma forma de ajudar minha avó e tudo mais. E eu coloquei no alugar, né? Vamos trocar aqui os favores, vocês alugam o videogame, nós brincamos e assim funcionou. Elas alugavam por dois reais e várias pessoas brincavam, eu ajudei bastante, ficou bem legal, funcionou, deu certo. Ou seja, você identificou uma necessidade ali, os garotos queriam, uma oportunidade, melhor falando, uma oportunidade. Identificou a oportunidade, começou a alugar o videogame, fez um dinheirinho ali e ajudou sua avó naquele momento. Mas parece que você sempre teve algumas ideias, sempre quis empreender, né, Kelvin? Agora, mais recentemente, como é que você tem essas ideias? Quando é que você percebeu que você tinha essa vocação empreendedora? É, na verdade, eu costumo dizer que tudo começa na análise, né? Eu acredito que seja muito importante as pessoas analisarem em tudo que estão envolvendo. E porque em todos os lugares, em todos os lugares eu apresento problemas, em diversas áreas. E quando você encontra um problema, você pode encontrar uma solução, né? Então, encontrando uma solução, você pode verificar se a tua solução é boa e trabalhar naquilo. E recentemente, eu trabalhei com um amigo, na verdade, no meio do ano passado, 2016, no meio de 2016, nós tivemos a ideia de montar uma loja virtual onde venderíamos artigos para presente. Só que, poxa, no momento de crise, todo mundo tem condições de comprar, né? E o mercado já tem muitas lojas virtuais vendendo. E montar uma loja bem simples, pelo amor mesmo, etc. É, ao longo desse tempo, nós resistimos, paramos por aí. E eu tive algumas ideias. Teve negócio da fórmula, da fórmula química. Depois eu pensei em uma plataforma onde pode enviar os remédios, que as pessoas pedem pelo celular. Porque todas as drogarias que apresentam a moto que entrega até o local. Então, por que não ser tudo pelo celular? Só que, depois de algum tempo, eu comecei com um amigo, estavam desenvolvendo. Só que eu fui investigar mais e, infelizmente, não pode. Toda farmácia tem que ter, por conta da realização. A sua própria entrega, né? Isso. Cada um tem que ter o seu próprio site, na verdade. Cada farmácia tem que ter o seu próprio site. Não pode ser um site com todas as farmácias. Tipo, como funciona com comida, por exemplo. Porque existem alguns sites comidos que vários restaurantes vão lá e, enfim, trabalham juntos ali, né? É, exatamente. Um espaço compartilhado para as pessoas poderem comer. A mesma coisa seria para o remédio. Para o remédio, mas, infelizmente, não pode. Aí vocês abortaram a ideia. Abortamos a ideia e, poxa, vamos tentar fazer alguma coisa que não seja legal, né? Alguma coisa que vai dar certo. Aí essa pessoa também, ela está na faculdade. Tem 18 anos. Esse teu amigo. Isso, meu amigo. Tem 18 anos, está na faculdade. E, ok, vamos dar uma pausa e vamos esperar que surgisse alguma ideia. Bom, surgiu a ideia de administração para os professores durante as aulas, por exemplo, as turmas. Tudo é uma coisa muito enrolada, né? Então, mas, infelizmente, existe o Google, né? Existem outros players, né? Isso, existem outras plataformas que fazem isso, principalmente de graça. E, assim, naquela época, ainda não tinha aquela noção de, poxa, vamos verificar se isso aqui realmente vai dar certo antes de começar a trabalhar nisso, né? Claro. Infelizmente, não tinha. Passamos um tempo ali e, depois, percebemos que não, não, não dá certo. Começando com um amigo, né? Eu percebi que, poxa, vamos aqui encontrar alguma coisa no meu mundo, né? Eu já estava na terceira série, agora 2017, vestibulando. Na verdade, eu sou vestibulando desde o primeiro ano, mas intensificou mais. Vamos aqui encontrar problemas, tanto para o lado dos professores, quanto para o lado dos alunos. Eu verifiquei que os professores precisam ser mais valorizados no Brasil, não é mesmo? Muitos professores gostam de dar aulas extras para os alunos, não é mesmo? E eu também verifiquei que não é todo aluno que tem condições de pagar essas aulas extras, sai com dificuldades durante a aula. A didática que o professor apresenta em sala de aula e em outras plataformas não é mesmo aquele que ele se adequa, porque uma pessoa X, um professor X ensinando um aluno Y, não vai dar 2X. Então, foi aí que eu encontrei uma oportunidade. Pesquisei bastante as plataformas, fiz pesquisa com professores, alunos, e verifiquei que é possível entrar nisso. Agora, Kelvin, durante esse rápido tempo que a gente conversou, você falou de pelo menos quatro iniciativas, ou seja, me parece que você tem um processo mental aí que você identifica ali uma oportunidade, busca uma solução. Como é que você fez isso? Foi de uma maneira orgânica? Foi natural? Foi planejado? Como é que você olha para o problema e como é que você busca essa solução? Qual é o teu processo? Ok, eu acredito que seja um conjunto de informações que você pode aplicar, não é mesmo? No ensino médio, uma coisa muito legal que acontece é que você pode ligar várias ciências à tua vida. Por exemplo, eu observo a atitude de pessoas que fizeram os Estados Unidos logo no início, sei lá, os Estados Unidos estudou, na entrada do século XX, John Rockefeller, etc. Essas grandes empresas que hoje nós conhecemos aí, as sete irmãs, por exemplo, que se dividiu depois. Então, esse processo onde eu encontro as coisas e tudo mais, eu costumo dividir em quatro. A primeira etapa é você observar, a segunda etapa é você encontrar problemas, a terceira etapa é você tentar resolver esse problema, e a quarta é você verificar se aquela tua solução realmente é válida, não é mesmo? Porque às vezes, ah, eu encontrei uma solução, mas será que a tua solução serve para vários casos? Dentro do contexto específico, né? Exatamente, porque é muito variável, a gente não pode colocar uma coisa muito determinista, né? Para tudo, porque tudo é variável. E tem muitas circunstâncias no meio, né? Tem, tem muitas circunstâncias. Legal. Kevin, a gente vai para um rápido intervalo e na volta, eu quero que você fale um pouquinho sobre a fórmula, a fórmula química que você falou agora há pouco, e daí a gente conta um pouquinho mais para o nosso telespectador, tudo o que você tem bolado aí, todos os seus projetos. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já aqui com o Kevin Salles. Não sai daí! Estamos de volta com o Conhecer e Eprender, e hoje nós estamos entrevistando o Kevin Salles, que é um estudante do terceiro ano do ensino médio, apenas de 16 anos, e o Kevin já teve um monte de iniciativa bacana. E antes do intervalo, Kevin, a gente estava falando, você contou um pouquinho sobre todo o teu processo, sobre todas as ideias que você já teve, mas eu queria me concentrar um pouquinho agora na fórmula, na tua fórmula, na fórmula de química que você desenvolveu. Como é que você chegou nisso, Kevin? Assim, essa fórmula, tudo começou em uma aula de eletrólise, na segunda série do ensino médio, no cursinho que eu frequento hoje, que é o alfa. Ok, estávamos lá estudando, e eu percebi que naquele processo poderia ser reduzido, não é mesmo? Porque tem o processo de oxidação, oxido-redução, e o objetivo é encontrar ou a massa eletrolizada, ou o número de mols, ou a massa atômica desse metal que foi eletrolizado, né? E eu percebi que toda vez que for um décimo da constante, dá pra encontrar isso de uma maneira muito mais rápida. Aí eu fui pesquisando, ok, foi um processo demorado, porque eu não estava focando somente naquilo, eu estava focando em outras coisas também, porque é vestibular. Então, fui estudando, estudando, e quando foi no domingo, eu conclui que sim, eu sei que dá certo. Eu fui pesquisando nos livros, etc. E essa foi a fórmula. E daí eu estava começando com o Capitão, em Devandre, que é o vice-diretor da minha escola, eu falei pra ele, ele publicou na página, porque um outro jovem também encontrou uma fórmula matemática na minha escola, que é o terceiro CMPM, que é sobre números primos, a fórmula para encontrar os números primos. Ele gostou também, ele compartilhou, e foi dessa forma. Daí, desencadeou várias entrevistas, teve aí pro Brasil, etc. Que bacana. E qual é o impacto da fórmula hoje, Kelvin? Ela facilita um pouco? Ela reduz tempo? Qual é o grande impacto da fórmula? Sim, o impacto dela é que, por exemplo, tem várias questões do vestibular, porque geralmente as questões do vestibular são muito contextualizadas, né? Exato. E geralmente elas pedem sacadas. E você pode usar essa fórmula em várias questões, na verdade, que eu, pelo menos, eu testei em várias, né? E você não perde tempo, porque no vestibular você precisa de tempo, né? Tempo é precioso, né? É muito precioso no vestibular. Então, você... Ok. Mas tem essa questão, bora pra outra, né? Perfeito. Então, essa é a sacada da fórmula. Ah, que legal. Que bacana. Parabéns, Kelvin. E, Kelvin, lá no evento que nós nos encontramos, na semana passada, você desenhou uma espécie de uma plataforma que tentava promover o encontro entre professores e alunos, sobretudo aqueles alunos que, de repente, têm uma certa dificuldade de pagar um cursinho pré-vestibular. Acho que você se inspirou neles no primeiro momento, eu creio. E também na questão dos professores. Os professores, como você falou, é uma classe que é não tão bem remunerada, digamos assim, e seria mais uma oportunidade. Foi assim que começou essa ideia? Sim, eu acredito que para o Brasil ter o primeiro passo, né? Para o desenvolvimento. Como eu falo em todas as áreas, o ponto-chave é a educação, né? Podemos colocar aí vários exemplos. Na Europa, por exemplo, Portugal viveu aí 50 anos de ditadura no século passado e até hoje ainda não conseguiu se recuperar e investe bastante em educação. E por que não valorizar os professores? Não é mesmo? Valorizar os professores que são o ponto-chave disso tudo, né? Claro que não é só os professores, sobre a estrutura, etc. Mas temos que começar por alguma parte. Então, os professores, eu acredito que seja o ponto-chave disso. E os alunos também. Existem vários alunos que pretendem, no futuro, dar uma qualidade melhor para a sua família, não é? E tem vários alunos que gostariam de estudar em cursinhos pré-vestibulares, ter acesso a ótimos professores. Aqui em Manaus, por exemplo, tem ótimos professores. Mas são caros? Os cursinhos são caros? São caros, não é? São caros. Olha, tem cursinhos que custam 300, tem cursinhos que custam 1.000, né? Tem cursinhos que custam 1.400. Essa varia por aí, entende? Varia bastante. Sem querer fazer propaganda, mas o curso alfa, por exemplo, eu já estudei em vários cursinhos, ele é barato, né? E realmente a qualidade é muito boa. Os professores são excelentes. Além, tem uma oportunidade muito grande no curso alfa que oferece bolsas. E para os alunos, por exemplo, eles nem sempre têm uma didática que eles aprendem de maneira adequada. Então, ok, por que a gente não conectar vários professores que ensinam de maneira diferente com alunos fazendo valor baixo, com valor baixo, uma qualidade alta, entende? Um valor mais acessível aos alunos, né? Isso, ainda gerando uma renda para o professor. Porque, poxa, os professores têm tempos disponíveis, por exemplo, sei lá, no final de semana, da mesma forma o Uber, né? A pessoa estava com o carro na garagem. E por que não utilizar esse carro para gerar uma renda, pagar uma conta, SX, etc? Por que não fazer isso com os professores também? Eles têm conteúdos no computador deles. Por que a gente não dê a oportunidade de eles terem a sua própria plataforma educacional e os alunos não precisarem ficar limitados àquela quantidade de professores? Não é mesmo? Dá essa liberdade para eles. Entendi. Agora, lá no pitch, no evento que nós estávamos, muita gente colocou muitos obstáculos para esse teu projeto, né? Dizendo que é possível a pessoa ir no YouTube e pegar essas aulas, dizendo que, de repente, os alunos talvez não tenham acesso à internet. Como é que você enxerga esses obstáculos em relação ao teu projeto? Eu enxergo como um diferencial para a plataforma. Pois esses obstáculos existem hoje para outras plataformas. Só que eu fiz uma pesquisa com vários alunos e eu concluí que eles precisam, dentro de uma aula, ter fechamentos, resumos, questionários, complementos que terão na plataforma, que outras não têm e que no YouTube não apresentam também. Não é mesmo? E qual professor que está disposto a gravar várias aulas? São poucos. Tem grande conteúdo, né? Mas uma aula estruturada para os alunos. Não são todas. Por exemplo, no YouTube você vê a videoaula, mas você sai com dúvidas, entende? Porque eu sou vestibulante e meus amigos são vestibulantes também, nós sabemos disso. Você sofre com isso? Sim. E nem sempre você entende aquilo que o professor está falando. Então, tem que ter um outro complemento, entende? Se você não entendeu com resumo, você entende com fichamento. Se não com fichamento, desafio. Vamos colocar uma gamificação aí dentro também para melhorar a qualidade. Entende? Só para quem está nos acompanhando, a questão da gamificação é você tornar o processo de aprendizagem um pouco mais divertido, através de jogos, enfim. Mais atrativo para os alunos, né? Isso. Mais atrativo e uma outra metodologia usada por várias pessoas e que funciona. Realmente funciona. Então, é isso. Eu enxerguei essa oportunidade. O fato de os professores gerarem rendas e serem valorizados a nível nacional ou internacional no futuro, talvez, é muito bom. Além de que você vai estar mudando várias vidas. Agora, para aqueles alunos que não têm acesso à internet, eu pensei em uma outra parte da plataforma, onde funciona da seguinte forma. Então, assim como várias instituições precisam de doações, lá dentro da plataforma tem um local onde várias instituições vão poder se cadastrar, colocar uma meta e as pessoas vão poder doar para essa instituição. O diretor vai diretamente. A gente vai ter que, infelizmente, no Rápido Intervalo, que é a imagem na volta, a gente fala especificamente sobre essa parte da plataforma que você está pensando, tá bom? A gente vai para o Rápido Intervalo e volta já já aqui com o Kelvin Salles. Não sai daí. Estamos de volta com o Conhecer e Aprender e hoje nós estamos entrevistando o Kelvin Salles, é um garoto de 16 anos, no terceiro ano do ensino médio, que já teve várias iniciativas empreendedoras e agora ele está pensando numa plataforma que já está bem adiantada, está num processo de prototipagem. E o Kelvin estava falando especificamente sobre um recurso específico da plataforma, que é a questão das doações, não é isso, Kelvin? Isso. Eu acredito que para toda empresa seja necessário você ter um valor à sociedade. Agora, imagine uma empresa de educação colocando, agregando valor para os professores, alunos, que é uma massa no Brasil, e agora para pessoas que precisam tanto de doações, né? Crianças, órfãos, etc. Tem como ajudar muitas pessoas aí, porque várias instituições vão poder se cadastrar e muitas pessoas que às vezes não têm tempo de ir lá na instituição, etc., vão poder doar ali mesmo pela plataforma, parcelar o valor, etc., entende? Esse valor vai 100% para a instituição, porque eu acredito que fazendo essa mobilização de pessoas, serão milhares de pessoas ajudando milhares de pessoas, não é? E isso vai ter um impacto muito grande. E é necessário essa iniciativa começar. Sem dúvida. E, Kelvin, eu estava lendo há um tempo atrás, os futuristas acreditam que as maiores empresas de internet até 2030 serão as escolas. Sim. O que você acha disso? Eu acredito que é uma realidade, né? Nós vivemos no mesmo método de educação há anos, né? Mudou tudo, menos a educação, né? Mudou tudo, esse tipo de educação começou, por exemplo, professor, aluno, começou após a Revolução Industrial, quando começou a se tornar uma coisa mais popular, onde não só as pessoas de classes mais altas tinham acesso, e está naquilo, até hoje. Agora, eu acredito que existe essa teoria da inteligência múltipla, inteligências múltiplas, e devemos trabalhar dentro disso, né? Cada um tem um ponto forte. Por que não trabalhar num ponto forte? Claro. É uma coisa meio distante para o Brasil, né? Alguns países não estão tão distantes assim, estão investindo nesse tipo de programa. E escolas virtuais, eu acredito sim que seja. E por isso que é um dos fatores por estar trabalhando na Choose Class, né? É um dos fatores, porque imagina, você começar uma coisa desde a base, lá na frente, é uma coisa, é uma plataforma muito maior. Claro. É muito mais do que você imagina. Hoje em dia você enxerga uma coisa pequena, só que o filho da Mercedes-Benz, que foi o cara que fundou, era uma coisa pequena, não é mesmo? Depois que ele inventou, explodiu, sabemos hoje. Assim como tudo no começo, é uma coisa assustadora, as pessoas se assustam com aquilo que é novo. Falar, ah, seu filho vai estudar numa escola online. 100% online. 100% online, por exemplo, se você for falar que um amigo faz faculdade de distância, às vezes é aquele receio, ah, a gente não está aprendendo. Isso é um esquisito pra ele, né? É, é esquisito. Não está aprendendo, mas por que não? A gente aprende na escola, da mesma forma que a gente pode aprender na internet, algumas coisas que eu costumo falar pros meus amigos, é que eu acredito que o meu cérebro, ele trabalhe um pouco melhor quando eu estou naquele ambiente favorável, entende? Não tem dúvida. Quando eu estou ali, na frente do meu computador, porque abre um leque, aí eu deixo um negócio na frente do meu computador, que foi até a minha mãe que fez, onde eu vou anotando coisas que surgiram rápido, anota. Insights. Anota, isso, anota. Por exemplo, nesse local eu tenho vários insights lá, vários, vários, vários. Então é muito importante isso, eu acredito que a educação vai evoluir muito ainda e eu acredito que hoje aquelas pessoas visionárias irão investir nisso logo no começo. E onde é que você acha que, qual é a tua pretensão, onde você acha que essa plataforma pode chegar? Olha, eu acredito que ela pode alcançar muitos lugares. Mas, por exemplo, fiz um teste, esse meu amigo que ano passado a gente começou, tentou fazer uma loja virtual, mas ok, ele se mudou para a Flórida. Aí eu, olha, Gabriel, aí eu apresentei, ele é bem básico, ele falou com os amigos dele, ou com os professores dele. Os professores gostaram bastante, porque, poxa, nos Estados Unidos, onde numa escola as tecnologias são diversificadas, mesmo nas escolas públicas, e levar um referencial desses, os professores gostarem bastante, então é porque alguma coisa tem, não é mesmo? Então tá legal, porque o fato de os professores gerarem renda com isso, e serem mais valorizados, porque, por exemplo, lá dentro vai ter professor X, teve melhor qualidade segundo os alunos. Ah, então você teria um ranking ali, uma pontuação que os próprios alunos dariam para esses alunos, para os professores, melhor falando. Ou seja, eles atribuiriam uma performance para aqueles professores. Sim, e esses professores seriam recompensados de alguma forma lá para frente. Entendi. Entendi. Então, isso eu acho muito interessante, pode ser alcançar muitos lugares do globo. Kevin, o que você acha, por exemplo, de alguns colegas teus que eventualmente ainda são reativos? Porque, assim como tem muita gente como você que acredita no ensino à distância, né, pela internet, deve ter muitos colegas que nem você, que talvez não recebam isso muito bem. Como é que é isso na tua turma? Ah, sim, bom, na minha turma, se a gente for analisar, eles gostam bastante, né, muitos estudam e eu acredito que a cada ano que passa, as gerações elas acabam se acostumando com isso. Porque, imagina, você, quando era criança, você não me via grudado em tecnologias, hoje em dia você vê os bebês e tudo mais, né, é uma evolução. Agora os bebês pegam a revista e dão zoom, se não funciona, né, tá quebrado. Não tá certo, exatamente, faz parte da cultura, a cada momento vai fazendo parte. Agora se você trabalhar numa coisa que faz parte de uma cultura, de uma sociedade, você tá no ponto certo, não é mesmo? Mas eu acredito que tudo tem que ter um começo. E agora, nem sempre a educação, ainda no Brasil, pra alguns jovens, é uma coisa muito interessante, né, e tão comum fazer com que isso acabe. É trabalhando em, de primeira forma, com, desculpa, com recompensas, deixar uma coisa mais legal. Até a questão da gamificação. Da gamificação, porque imagina, você tá brincando aqui, da mesma forma que você passa, não sei, três horas jogando videogame, você poderia passar três horas jogando videogame e aprendendo conteúdo no vestibular. Sensacional. Por que não? Sem dúvida. Não é mesmo? Então eu acredito que isso seja uma coisa bem legal. Kelvin, a gente infelizmente tá chegando ao final do nosso programa de hoje e eu queria esse minutinho final que você falasse com os teus colegas, enfim, com pessoas da tua idade que de repente são reativos pra estudar. Ou seja, a educação vale muito a pena, né, Kelvin? O que você pode falar pra eles? Olha, eu quero dizer que a educação é o caminho certo pra você alcançar qualquer objetivo. Seja lá qual for o objetivo, seja lá qual for o ramo, porque se você não tiver conhecimento, você não irá alcançar proporções melhores. Tudo precisa de uma iniciativa, você precisa tomar a frente. Se você não tomar a frente, alguém vai tomar por você. E se você não tomar a iniciativa, você vai estar atrás daquela pessoa. Então é necessário que você busque melhores condições, que você busque uma visão visionária, que sempre tenha objetivos. Porque à medida do tempo que você vai melhorando a sua qualidade, oportunidades irão aparecer para você. Então é muito importante deixar aquela cabeça limitada de terminou o ensino médio, fez faculdade, fez concurso, arranjou emprego e ponto. Vamos trabalhar agora pra ajudar dinheiro pra aposentadoria. Não é somente isso. Em todos os setores você pode tomar iniciativa e empreender naquela área. Sensacional, Kelvin. Muito obrigado pela tua participação. Parabéns e muito sucesso nas tuas iniciativas empreendedoras. E a você que nos acompanhou aqui pelo canal 44 AmazonSat, muitíssimo obrigado pela sua audiência. O Conhecer e Aprender vai se despedindo por aqui e a gente se vê na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto